A gente está em deslocamento, indo averiguar uma denúncia de indivíduo procurado, procurado por furto pela rua ***, altura do número 63. E é comum do nosso serviço chegar esse tipo de denúncia e a gente se deslocar para fazer esse tipo de averiguação, né? Então chega para a gente e a gente... Geralmente a gente verifica e sempre obtém êxito. Eu tenho êxito em estar localizando o indivíduo aí e está prosseguindo até o distrito policial. Os policiais da Força Tática chegam no endereço do alvo da denúncia. Cheguei agora o serviço. É? Você está devendo alguma coisa agora? Eu não fui assinante. É, então. Eu acho que tem... Falta uma atualização lá, né? Como assim? Hã? Só ver lá como é que está a sua situação. Não, não. Deixa sua boca aqui por enquanto. Fica tranquilo, velho. Ninguém vai divulgar sua imagem, não vai fazer nada, tá? Pode ficar tranquilo. Como é que está o teu processo? Eu estou assinando em três em três meses. Você está assinando em três em três meses? A carteirinha está até na casa da minha mãe, eu repito. E você me foi assinar quando? Na verdade era para me assinar no final de abril. Esse processo é do quê? Ensino 5. Ensino 5. 5? Então você deixou de assinar o último aqui. Quando foi? Finalzinho de abril agora. Final de abril? Na verdade, senhor, eu fui pego já. Uma vez lá no Pacto Espacial, que a força também me levou, até um conhecido meu. Sim. Dizendo que eu estava procurado. Disso eu já não sabia. Eu parei de assinar e o... Qual é o seu nome? Parei de assinar e ele falou que estava procurado. Aí a gente foi lá, foi até um dia antes da eleição. Aí eu fiquei lá no terceiro, ali na... Não, no João Firmino. João Firmino, 4 e 5. É, isso. E o que foi isso? Isso, foi esse ano ainda. Foi esse ano. A eleição foi esse ano, certo? Certo. Então. Não, foi esse ano não. Foi ano passado. Foi ano passado. Eu estou brilhando ano passado. Beleza. Aí eu tinha saído do Pacto Espacial, eu e o colega meu, eu dei no carro. Aí eles me pegaram e tal. Eu passei a noite do sábado para domingo na delegacia. Entendi. Aí eu fui para a audiência de custódia e eu falei com o juiz e ele falou que só me pegaram porque eu deixei de assinar. Mas a mulher do fórum falou que eu não precisava mais assinar. Aí ele falou... Que mulher do fórum falou isso com você? Ela trabalhava no fórum. Ela trabalha no fórum. É o quê? Ela é... Entendi. Falou que não precisava mais assinar. Não, mas isso faz um tempo. Aí eles me pegaram e eu voltei, certo? Depois que eu voltei agora dessa vez, eles falaram para mim que eu tinha que assinar três meses. Falou para mim, ó, volta daqui a 30 dias. Aí deu 30 dias e eu voltei lá até com a minha mãe. Voltei com a minha mãe e eles me deram a carteirinha que está lá na casa da minha mãe. Entendi. Você está com algum documento seu aí, RG? Estou. Está aí? Estou. Ó, é o seguinte. Tem uma pendência no seu nome aí, beleza? É do quê? Sobre os seus processos que você está respondendo. Certo. A gente vai precisar conduzir você até o terceiro distrito, beleza? Tem alguma coisa que você quer pegar dentro da sua casa? Não. Só posso ligar para a minha mãe? Você liga lá na delegacia, beleza? Tá. Chegando lá na delegacia, você liga. Posso pegar a minha carteirinha na casa da minha mãe? Vamos passar lá para pegar? A carteirinha do quê? A carteirinha do que? Não, não precisa. Isso aqui já, pelo RG, já consta todos os dados. Já no sistema, lá vai jogar no sistema. Já consta tudo. De repente, é uma falta de atualização. Chega lá no DP. Certo, te vendo? Entendeu? É a mesma coisa que aconteceu da última vez. Então. Foi um erro, entendeu? Mas aí... Vocês estavam ali na frente da... Não, hein? Fiquei até assustado que eu passei de moto aqui, eu vi vocês e eu falei... Na sua moto é onde? Está ali em cima com o menino que eu ia até pro Gesso agora. Tá. Mas e esses carros aqui, de quem que é? É cliente meu. Pode entrar aqui? Pode. Sem problema? Pode. Tá. Cliente meu, estou mexendo no motor, ó. Eu sou mecânico. Eu trabalho numa oficina lá no Thelma e trabalho aqui também. Seu BO foi do quê? Do 5.5. Do 5.5? Você tinha furtado o quê? Não, não precisa abrir aí, não. É... Não precisa abrir, não. Não é de montar. Esse aqui é meu. Esse é seu? É, tem outro lá na minha mãe, lá na casa da minha mãe. Esse é de cliente meu. Aquele lá atrás é do meu pai. E esse é de cliente meu também. Olha a placa dos carros. Não tá aberto. E a placa dos carros. Tem algum que tá com alguma irregularidade, com algum problema, a gente vai pesquisar, tá? Não, esse daqui só tá atrasado, é lá da praia. Esse eu não sei. Esse tá em dia. Esse tem pendência de alguma coisa de bloqueio de pensão. Que é do ***, só que o... Tipo assim, é do primo, passou pro primo dele. Só que esse carro, ele era ***. Toda vez que esse colega meu, ele passa na rodovia, ele é parado. Puxa na placa, só que eles tão procurando esse ***. Traz um negócio de pensão. Proprietário é procurado. Proprietário é ***. Tá, e você não sabe onde mora esse ***. Não, ele não mora mais aqui. Ele morava aqui? Não, aqui quem mora sou eu. Tá. Ele não mora mais aqui no represa, ele morava no represa. Entendeu? E ele deixou pra você arrumar e... Era do ***, aí o ***, que é um amigo meu desde infância. E esse *** quebrou a correia dentada do carro dele, eu fui e trouxe pra cá. Tá com ele agora. Entendeu? Então, esse rapaz tem uma denúncia que ele tá costumando como procurado pela justiça, pelo número do RG dele, né? A gente não sabe se é falta de baixa ou que realmente ele tá procurado mesmo, né? Vai de boa, né? Precisa pôr o agente, mano, né? Beleza. Vai atrás? Tá aqui, ó. Não tem espaço. Tá, de boa. Beleza. O nosso sistema tá costumando como procurado. Então, como procedimento, a gente vai conduzir ele pro terceiro distrito policial. E o que que te levou a fazer isso aí? Daí foi passado, foi como eu falei, amizade. As amizades te levaram a fazer isso aí? Cabeça fraca. Eles foram lá, roubaram lá os filhos lá, a porta tava aberta, abriu uma porta, o menino pegou o caminhão do pai dele e eu só dirigi o caminhão, só. E levaram pra onde o caminhão? Pra casa dele. Levaram o caminhão pra casa dele? Isso foi quando? Qual foi o ano disso aí? Você foi preso quando? Foi preso no mesmo dia ou foi preso dias depois? Um dia depois. Você foi preso um dia depois? Foi levado pra onde? O terceiro... Foi o terceiro... Então, o indivíduo foi trazido ao terceiro de petição menor do campo, foi constatado mesmo como procurado pela justiça no artigo 55, e ficou à disposição da justiça. Tchau! 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 Tchau!